Como vocês sabem, eu sou o Madin e recentemente eu aprendi uma nova habilidade O poder do Hakai Shin Pois é, isso não é tudo Como vocês estão vendo, eu tô aqui agora sem nenhuma roupa, mas olha só o que eu adquiri Essa aqui é a minha querida roupa de Hakai Shin, cara Definitivamente, esse é o meu poder máximo E acho que você já se deu conta que isso aqui tá sendo gravado em um servidor de Dragon Ball O que significa que eu posso pegar aqui o TP semanal toda semana e o TP diário todo dia, claramente Além disso, eu tenho habilidades que não tenho normalmente no próprio Dragon Block C Mas que ainda assim são incríveis E essa armadura que eu tô usando, tem uma habilidade de que quando eu uso ela completamente Eu tenho 5% de chance de usar o Hakai Tá, e a melhor forma de eu testar isso agora é na saga Bom, eu ainda não tenho o TP o suficiente nem Mastery pra poder completar o instinto superior Olhando no barra Mastery, eu tenho aqui 60 mil, falta pouco Então agora eu vou zerar aqui o Arco do Céu Que eu já posso começar aqui falando com o Goku Fechou? Vamos lá, iniciar Saga Céu E bom, como eu já tava fazendo algumas coisas dela Eu sei que eu já tô nessa missão aqui, ó De derrotar o Céu Juniors e o Céu semi-perfeito É, e pra fazer isso, eu cheguei aqui No Torneio do Céu, cara Que, pera, o jeito é este lugar Bom, aqui tem o Gohan e tem umas espécies de Meu... Quê? Isso tudo aqui é Céu Juniors? Tá, mas acho que é a melhor opção pra poder mostrar o que acontece Se liga só Como essa armadura aqui, quando eu uso ela completamente Eu consigo ter a chance de poder usar em algum momento Uma técnica chamada Hakai O problema é que é muito Céu Juniors E olha só, ali no chat diz que eu derrotei dois, cara Só usando essa técnica E não me importa quanto de vida que meu oponente tenha Eu vou derrotar em um único hit E olha só, eu já usei até agora só duas vezes, cara Mano, isso é muito complicado Mas é uma habilidade extremamente poderosa Que facilita muito a minha vida Porque desse jeito eu não preciso ficar assim, ó Batalhando que nem maluco Bom, já derrotei aqui mais alguns com Hakai Já foram oito, eu preciso derrotar 15 Céu Juniors Ok, só mais um e... Eita, vai, 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 vai Caramba, que demora, mano É muita coisa Vou ter que torcer pra sair um Hakai aqui do nada E derrotar um de uma vez Porque focar em só um tá difícil São muitos Derrotei, perfeito Agora eu posso voar Caramba, eles me dão até veneno E derrotar o Céu, mano O problema é que, olha só É meio difícil com esses Céu Juniors perto dele Tá, eu preciso que esse daqui, ó Venha pra cima, ó Se esse daqui vier pra cima Ai, ai, calma, calma É, vai ficar um pouquinho difícil Eu vou ter que torcer pro meu Hakai funcionar de uma vez Nesse Céu aqui Porque eu vou derrotar ele em um só hit Ou não, apesar de que eu aguento bastante Já que eu tô aqui com o meu ego superior, né E derrotei É, nem precisei tanto Fala sério, foi bem fácil E agora eu tenho que falar com esse Vegeta bugado aqui, né Tá, eu preciso derrotar agora o Céu Perfeito E eu vou chutar aqui esse cara aqui todo bugado Bom, tá escrito só Céu Não tem perfeito nem nada Mas ele me dá dano Caramba, ele é mais forte, pessoal Fechou É, aqui vai ser meio difícil É, 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 é Eu acho que... É... É, ok Eu acho que eu confidi mais aqui nas habilidades do Hakai Caramba, eu achei que ele não ia me dar dano nenhum Mas ele conseguiu me derrotar Vamos transformar aqui de novo Beleza E vou deixar pronto aqui Mais um pack de 100 zinho e algumas carnes Porque pelo que eu tô vendo ele vai ser difícil Agora eu só preciso encontrar ele de novo, cara Eu acho que é esse daqui, ó Tamo transformado, tudo certo E vamos tentar lutar contra ele Tá, olha Ele com certeza me dá dano, velho Isso é difícil Tá, eu comecei em Zu Se afasta um pouco Prepare-se daqui Eu tenho que torcer pro meu Hakai ser ativado em algum momento É, ok Se eu ficar desse jeito vai ser bem difícil isso de derrotar, cara Nossa, ele vai ser complicado pra caramba E eu nem sei se esse daí é o Céu Perfeito Porque ele tá me dando muito dano O pior é que a minha Mastery não oponei um pouquinho Eu tô muito longe de conseguir o chute superior E ele custa 100 milhões Ah, olha só Ele demora até pra recuperar a vida Não vai ser tão difícil derrotar ele aqui agora nesse ritmo Pera aí Vai, 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 vai Foge e come Foge e come Foge e come Beleza Deixa ele lá embaixo Tranquilo, Céuzão Ah, desse jeito não vai ser tão difícil Achei que ia demorar mais Calma É, disse isso depois de ter sido derrotado três vezes Nossa Tá, foge e come Boa Tá, eu consegui recuperar a vida Preciso agora Que a minha Stamina recupere um pouco melhor ali embaixo Tá, comi a Senzu Recuperei tudo E... Desce Desce pra porrada Bora, céu Toma E... Boa, derrotei Caramba, eu usei o Hakai Nossa, que sorte Mas eu acho que esse não era o céu que eu tinha que derrotar, cara Pera aí, qual que era? Olha só Esse aqui é o céu semiperfeito Ah, não Eu não acredito Eu derrotei o errado Eu acho que é esse que tá aqui, ó Desse ladinho, ó Céu perfeito E ele tá bem bugado com a skin Que bizarro Tá, ele tem dois bilhões de vida Vamos ver o hit Nossa Me lasquei Eu acabei de usar o Hakai, cara Esse aqui vai ser difícil pra caramba Nossa, ele é isso Ele me dá muito dano Ah, não tem como derrotar esses caras, velho E olha que eu achei que eu já tava em um nível que tava muito potente Eu queria que tivesse um jeito de eu ser um pouquinho pilantra E de continuar derrotando nele Batendo nele no caso, né Sem precisar me preocupar Tipo, se eu ficar aqui, ó E aí ficar batendo nessa distância Beleza Céu perfeito E torcer pra em algum momento O Hakai ser bem ativado, cara Eu tenho 5% de distância disso acontecer Apesar de que eu consigo tankar Olha só Tá, eu vou voar aqui agora só um pouquinho mais pra cima Beleza Aqui já comeu assim Zui Beleza Aqui a gente já consegue derrotar O problema é quando ele me dá muitos hits Tá, ok Não foi tão difícil dessa vez, não Apesar de tudo, a saga tá ficando bem mais complicada Boa, derrotei Agora foi Eu tenho que falar com o Gohan Ok, deve ser isso que tá bugadinho aqui, ó Falei com ele Me deu mais TP Perfeito E agora eu tenho que completar isso com o Goku, cara Acho que é esse daqui, ó Converso com ele, ó O céu está prestes a explodir Vamos levá-lo para longe Ah, ok Ah, eu tenho que acertar agora a direção Eu vou chutar 3 Errei Droga Tá, 2 Ah, não é possível Era 1 Meu Deus do céu, com certeza era 1 Tá, agora que eu cheguei aqui no outro mundo Eu tenho que falar com o Goku Bom, provavelmente é esse Goku que tava aqui, ó E completei Tá, com esse retorno de pesadelo Aparentemente a gente tem que derrotar o 18 e o 17 Será que são esses dois aqui, ó Vamos testar Se eu derrotar o número 18 desse lugar E contar, talvez... É, beleza São eles mesmos Então é só derrotar esse outro 17 Que tá totalmente bugado, cara Eu só não entendo por que eles tão assim hoje Mas enfim Tá, derrotei Missão completa E aonde é que eu tô? Caramba Agora eu vou ter que derrotar aquele céu de novo Que no caso é esse daqui, ó Que tá realmente tá escrito céu Agora é o certo E já ganhei bastante TP Que não seria ruim Eu opar aqui alguma coisa Nossa, meu Dex tá muito ruim Mas realmente, não seria ruim Eu opar um pouquinho Dex, né, mano Não custa nada, não custa nada Beleza, céu Vamos lá Vamos tentar derrotar esse carinha aqui agora, ó Se eu ficar de um lugar Nossa, ele é muito rápido É muito difícil A minha defesa com o Ultra Ego É muito grande É muito grande mesmo Só que o céu É um problema maior ainda, cara Eu acho que eu não vou nem conseguir Passar da próxima E tecnicamente A próxima deveria ser o Majin Bu Só que eu acho que não tem Tá, pera Come, 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 come Pelo amor de Deus Nossa, tá Beleza Come aqui E, mano Foi um sacrifício Ah, não acredito Ele voltou pra cá Ele ainda tem bastante vida, cara É um sacrifício derrotar esse cara Se o Hakai resolver funcionar assim do nada Ia ser bem da hora De verdade Comecei, Zou Mete pé Tranquilo, tranquilo Ele tá com pouca vida, cara Também não tá sendo tudo isso impossível, não Nossa, derrotei E agora tem que falar com o Goku de novo Que eu acho que é esse daqui, ó Falar com ele Interage E a gente derrotou finalmente o céu Eu acho que com esse a gente finaliza essa saga Pois é O pior é que eu nem usei direito A técnica do Hakai, mano E se eu olhar aqui no spawn e vim falar com a Bulma, ó Saga Z, o arco do céu Ainda não tem o arco do Majin Buu Então eu acho que esse aqui, tecnicamente, é o último Daqui eu vou pra saga Super Que, olha só Tem aqui o Senhor Kaiô E ele vai falar aqui que eu tenho que lutar contra o Goku na forma base Ah, voltou ao normal Ah, mas esse Goku aqui, ele não me dá dano, ó Cara, eu não tô entendendo Por que que o céu tava me dando tanto dano Mas esse Goku aqui, ó Quase nem me bate Olha isso Que coisa bizarra Tá, mas ele é uma boa oportunidade, gente De poder utilizar o Hakai Sem sofrer muito Vamos ver, ó Vamos ver se vai aparecer ali no chat alguma coisa como o Hakai E, é, não derrotei ele na mão mesmo Olha, tem um carinha aqui, ó Que legal Tá, vai, completa a missão Perfeito Já pega isso daqui E o outro Goku vem bater aqui, ó Mas, 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 amigão Acho que não vai dar não, hein Assim, esses Goku aqui, mal tem graça Eles tem bastante vida até Mas não são fortes o suficiente, não Mas, esperando pra pensar Ele tá na forma base Será que quando ele entrar em um Super Saiyajin 3 O Goku, tipo, vai ser difícil? Calma lá E, toma Eu tenho que ter que torcer pra não usar um Hakai Em um personagem que eu consigo derrotar facilmente Quem vem agora? Ó, Goku Super Saiyajin na fase 2 Tá, nada difícil também no momento Nada que não seja impossível Que a gente já não tenha enfrentado anteriormente E, parando pra pensar A gente tá dando bastante dano Só no hit da mão, né É muita coisa mesmo Vamos lá, pessoal Vamos derrotar aqui esse Gokuzão Quase lá, quase lá E, bom O bom é que eu não tô usando o Hakai Então, realmente, eu acabo guardando isso Pra algum personagem mais importante na frente Ó, tem um amigão aqui junto comigo Eu não sei o que que é, cara Mas ele tá aqui em volta Eu tô com medo dele tá fazendo a missão Eu vou acabar sem querer roubando a missão dele, né Mas, tudo bem Vai, vamos derrotar aqui O Goku Super Saiyajin 3 É bem provável que o próximo seja o Whis Ou então, o Bills Se for levar em consideração a saga, né Beleza, já derrota Cadê, cadê, cadê Aqui, ó, robozinho Completei, perfeito E agora, minha missão é derrotar o Bills Com 5% de poder Ele tem 2 bilhões Tá, vai, toma, Bills Toma punch Meu Deus do céu Tá, o Bills não dá Definitivamente, o Bills não dá Ele me deu um hit aqui e já era Acabou, né Acabou a brincadeira, né Desse jeito, definitivamente Eu preciso de alguma coisa que me deixe mais forte, cara Tá, vamos ver aqui se é isso mesmo É, 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 ok É isso mesmo O Bills é muito poderoso, cara Se eu ficar aqui em cima É, aqui ele me bate ainda Calma E aqui, e aqui Calma, calma Eu tô com medo Eu tô com medo É, ele me bate, ele me bate muito Nossa, é muito difícil, cara Não tem como Eu tinha que achar um jeito de prender ele ali E encurralar Porque aí eu ia conseguir com toda certeza Usar o Hakai em algum momento É, agora eu preciso pensar em um jeito de poder ficar forte o suficiente Pra lutar contra o pessoal lá da saga Super E aí, bem provável que a única maneira Seja com esse daqui O Whis Que é o cara que vende pra gente o Instinto Superior Só que é 100 mil E pra isso eu preciso aqui de mais um pouquinho de Silver A gente tá quase perto Quase, quase mesmo É, não tem jeito Eu preciso de alguma forma de poder definitivamente aumentar o meu poder E claro, pessoal Não esquece que vocês podem me ajudar também Olha só Poderia tentar derrotar algum desses bosses, né Eu posso testar Tem um Naofumi E ele dá 5 bilhões de TP E ele tá bem aqui na frente, ó E a teoria é que talvez eu consiga derrotar 18 bilhões É, eu não consigo Tá, eu definitivamente não consigo É, ele dá Ele me dá Ele dá Ele me dá Ele me dá um hit Ele me dá um hit O cara me dá um hit Ele me dá um hit Eu capoto É isso Cara, isso aqui é totalmente impossível Não tem jeito É, vamos pensar, né Bom, comenta aí Se vocês quiserem me ajudar Entra aí no servidor E me mostra em formas de ficar mais poderoso Meu próximo objetivo é me transformar em um instinto superior E superar o poder que eu tenho atualmente Que é o Majin Buu Ego Superior O Ultra Ego